Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi